Olá! Fique com as emoções de sexta da novela no canal Notícias da TV. Assista agora! Vitor solicita que Mariana contrate um advogado para ele. Mariana não aceita e diz que vai chamar a polícia, mas Vitor foge. Amanda e família jantam em um restaurante e Vera, Bernardo e Romeu aparecem no mesmo local. Theo sugere juntar as mesas. Vitor invade o quarto de Glaucia na pousada e afirma que o hacker o traiu e pegou todo o dinheiro dele. Amanda comenta com Vera que o movimento do armazém também está fraco. Vera conta que deseja convidar alguns fornecedores para expor produtos na Praça de Castanheiras para chamar a atenção dos clientes. Nat recomenda Vera e Amanda se unirem nessa ação. Julieta aceita sair com Diego, mas se incomoda com o garoto mexendo no celular e falando só dele. Vitor fala para Glaucia que só tem a opção de fugir ou se entregar. Glaucia não quer fugir e nem ir para a prisão e dá a ideia de culpar o hacker pelo desvio de dinheiro. Lívia avisa Daniel que Thelma está muito mal após o término e pede socorro para o pai de Julieta. Amanda e Vera deixam questões pessoais de lado e fecham parceria para ajudar a elevar as vendas nos comércios. Vitor diz que nem os melhores advogados vão provar a inocência deles. Vitor sugere que eles fujam, mas Glaucia comenta que não vai fugir, pois tem uma família. Deixe seu gostei e se inscreva! Vitor diz que não vai fugir, pois tem uma família.